A partir de agora a Rádio T apresenta Ponto de Vista. Bom dia, nós estamos aqui na Rede T, na Rádio T, em todo o estado do Paraná, falando no nosso ponto de vista, que é uma conversa que a gente tem aqui aos sábados, normalmente feita pelo João Barbeiro, eventualmente feita por mim, como aconteceu agora, alguns dias atrás, em que nós fizemos com o CEO da Coamo. Então, de vez em quando, normalmente o João faz, de vez em quando eu faço, que é para fazer um balanço, contrabalançar as coisas, mas estamos aqui e hoje conversamos, que é uma conversa, com o secretário de infraestrutura do estado do Paraná, o Sandro Alex, ele que está cuidando, que cuida das, basicamente das rodovias, mas assim como nós daqui da Rádio T temos agora no litoral Paranaguá e Caiobá, Paranaguá e Matinhos, o Sandro também cuida do porto de Paranaguá e Antonina, que são, na realidade, são, dá para se chamar de alças de exportação do estado do Paraná. Bom dia, Sandro. Olá, é um prazer conversar com todo o estado, aqui através da Rede T, nós temos notícias e informações que são relevantes para praticamente todas as regiões de cobertura da emissora, todas as regiões do estado. Iniciando lá pelo litoral, a alegria de poder falar ao Paraná, que nós temos o porto mais eficiente do Brasil, né? O porto de Paranaguá, pela quarta vez consecutiva melhor gestão portuária do Brasil. Então, uma alegria porque Paranaguá passa a ser referência também em gestão portuária. Nós estamos com uma obra muito complexa lá, que é uma obra de quase um bilhão de reais, que é a chegada dos trens. Nós estamos trabalhando para que o Paraná possa discutir novamente o modal ferroviário, isso aí iniciou com Dom Pedro e depois disso pouco se fez. E nós estamos trabalhando para uma chegada lá no porto chamada Moegão e vai poder ampliar a movimentação de carga por trens. Então, é uma alegria poder também falar com todo o litoral. A gente tem uma beleza extraordinária, né? Em Morretes, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Caiobá, Guaratuba, obras fundamentais também. Nós queremos iniciar nos próximos dias a ponte de Guaratuba, projeto sendo finalizado, empresa contratada, dinheiro depositado, condicionantes ambientais sendo feitas com o Ministério Público e a gente quer essa obra sendo feita o mais rápido possível, como foi a engorda de Matinhos. Então, tem obras muito importantes no litoral, tem ordem de serviço, inclusive, agora para a pavimentação em concreto lá em Antonina, tem a nova ponte metálica em Morretes e a descida da Serra da Graciosa sendo estudada pelo DR, assim como a ponte do Valadares lá em Paranaguá. Então, tem obras muito importantes e relevantes no litoral. Sem contar, entrando já no assunto de leilão de rodovias, né, o pedágio, agora dia 29 de setembro, que inclusive é o dia de São Miguel Arcanjo, nós vamos ter o segundo leilão de rodovias, que interessa o litoral e ao porto, porque o leilão do lote número 2, ele abrange a 277 litoral, que é a descida da Serra do Mar até Paranaguá e as praias, além da região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro. Então, a gente vai ter muito assunto esse mês ainda com o litoral do Paraná. Muito bem. E o nosso porto de Paranaguá, como é que tá? Bom, ele vem batendo o recorde de movimentação, nós temos hoje um avanço a cada ano na movimentação e um profissionalismo que o coloca hoje em destaque no Brasil. Ele é uma referência para o país, inclusive também sustentabilidade, discussão de novas pautas e ele é o resultado, a consequência, Márcio, de toda a riqueza do Estado. Qualquer região do Estado, seja no sudoeste, seja no oeste do Paraná, o resultado é a exportação dentro de Paranaguá. Tanto que eu tenho percorrido o Paraná para mostrar para cada cidade o quanto cada uma tem de riqueza no porto. Recentemente lá em Cascavel, eu estive lá no Sinduscom mostrando o quanto Cascavel, por exemplo, exporta para o porto e para quem eles exportam. Então, lá em Cascavel, claro, a cidade de Cascavel exporta para a China e a elite tem quais são os produtos e quanto isso significa. São bilhões de reais, como também eu fiz recentemente em Ponta Grossa, a cidade que mais exporta o porto de Paranaguá é Maringá, em segundo Ponta Grossa. Ponta Grossa exporta o porto um volume só em seis meses desse ano, cinco bilhões de reais. Qual foi o país que mais exportou? Eles exportaram para a Polônia. Então, cada cidade, interessante, tem suas características com o porto. Então, quando você estratifica, você vê o tanto de riqueza que o Paraná manda para o porto. Então, o porto é uma referência para o Brasil e, sem dúvida, para o estado do Paraná. Então, a gente tem cuidado muito do porto, que é uma joia e cuidado, inclusive, para que ele possa avançar. Nós, até o final do ano, vamos fazer o leilão de todos os terminais do porto. O porto tinha contratos precários. Eles estavam sem um leilão, uma organização. Nós profissionalizamos, mandamos para a Bolsa de Valores, os terminais e agora vamos com o Par9, que é um novo T na água, para poder ampliar a movimentação de navios ali. Vejam só, o porto de Paranaguá, ele tem quatro quilômetros de extensão. Vamos comparar aqui para vocês perceberem. Ele tem quatro quilômetros de extensão. O porto de Santos tem vinte quilômetros de extensão. É maior. O porto de Santos, ele movimenta cento e sessenta milhões de toneladas e nós conseguimos atingir sessenta milhões. Nós atingimos sessenta em quatro e eles têm cento e sessenta em vinte. Por isso que nós somos o porto mais eficiente. Nós conseguimos em um tamanho menor movimentar muito mais do que os demais portos. E aí está incluso o que é o que movimenta por Antonina? Não, claro, a movimentação de Antonina é menor, mas ela é característica, ela tem produtos específicos e nós vamos estar inclusive melhorando o acesso lá em Antonina, uma rodovia sendo feita agora em concreto, que é a Matarazzo. Nós vamos fazer uma nova rodovia para chegada lá, muito com fertilizante e ligação com o que eles exportam. Mas enfim, nós estamos trabalhando muito o porto porque o avanço no porto é o avanço do estado, né? É a consequência da riqueza de todo o estado do Paraná. Vamos subir um pouquinho, vamos subir a serra agora. Como é que fica a serra do mar, lote dois, dia vinte e nove? Então, é o segundo lote. Nós tivemos o primeiro lote que também atinge um pouco Curitiba, por quê? O lote número um, ele pega a dois sete sete, que liga praticamente um pouco depois de Guarapuava, chamada Prudentópolis, Estrevo do Relógio, e a dois sete sete segue até Curitiba, passando por Irati, Teixeira, Fernandes Pinheiro, Palmeira, Balsa Nova, que antigamente a gente chamava de Espreia, né? Que ali é São Luís do Purunã, chegando em Curitiba. E em Curitiba, nós incluímos os contornos, que antigamente eles não eram atendidos com cobertura de concessionário. Então, nós temos o contorno norte e o contorno sul. Essa é uma das rodovias do lote número um, que liga Curitiba. Além das rodovias que também ligam a região metropolitana. Tem a quatro nove, quatro dois sete e a quatro dois nove, que ligam Campo Largo, Araucária, que ligam Porto Amazonas, que são as rodovias periféricas. Elas estão no lote número um. Então, Curitiba está no um. O lote número dois, ele atinge Curitiba até Paranaguá, que é a dois sete sete eleitoral. Então, ele pega a região metropolitana, atinge São José dos Pinhais, onde fica a praça hoje, não é? Porque daqui a pouco as praças, elas não vão mais existirem. Nós estamos falando muito de quilômetro rodado. Qual é o valor do quilômetro rodado? Por que a gente fala isso? Porque hoje o ouvinte, ele tem a percepção da praça. Onde estavam as praças? São Luís do Purunã, São José dos Pinhais. Mas, dentro de alguns anos, a gente vai cobrar pelo que a gente usa, é por quilômetro rodado, pelo que você rodou, e não mais por onde estão as praças. Já tem tecnologia e as rodovias estão já no Brasil, passando por testes para transformar em quilômetro rodado. Então, o lote número dois, ele atinge, claro, Curitiba, porque é a principal via de escoamento da safra, que é a dois sete sete até Paranaguá, além das rodovias que abrangem o litoral do Paraná, né? Morretes e também Alexandra Matinhos, Pontal, elas terão cobertura do lote número dois, que é uma das rodovias que está no lote número dois, que vai agora a leilão dia vinte e nove de setembro. Aí, com isso entra, já temos os contornos do lote um, que, aliás, tem um problema com o lote um, que é a... foi bloqueado um pedaço dele, é isso? É, vejam, há um pedido da Justiça Federal, e nós discordamos, por quê? Eles entendiam que uma comunidade quilombola pediu pra ser ouvida separadamente das demais pessoas. Claro, a NTT fez a consulta pública, fez as audiências, tanto é que teve cinco mil contribuições, cinco mil contribuições é recorde no Brasil, das pessoas que participaram colaborando da modelagem, mas os quilombolas de, da região da Lapa, entendem que eles deveriam ser ouvidos separadamente, e ela, então, deu a decisão favorável. Nós discordamos, estamos trabalhando com a NTT, e discordamos, por quê? Primeiro que houve, sim, a consulta, e segundo, que pra discussão de qualquer obra na rodovia, seja da duplicação, isso tem que ter, primeiro, a empresa vencedora, que vai executar o projeto, vai fazer o licenciamento, e quando isso acontecer, claro que, não só os quilombolas, as câmaras municipais, as prefeituras vão participar desse processo, então, não é o tempo agora, agora é o tempo da legalidade da modelagem, que foi batido o martelo, garantido o menor preço, no leilão da B3, com as obras. Quando as obras forem acontecer, e o projeto for feito, novamente, tudo vai ser chamado, pra ser demonstrado. Então, nós entendemos que isso não é o tempo agora, por isso que nós discordamos. Muito bem, vamos seguir um pouco mais, o lote 2, então, ele atinge a descida da Serra do Mar, e ele atinge a região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, ele pega duas rodovias que são estratégicas, elas estão, elas são estaduais, mas são muito importantes. As duas estaduais? Sim, porque a PR151, ela atinge Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguaria Iva, vai bater lá em Sengés, na divisa com São Paulo e Itararé. E ela também pega a 092, que é um corredor de caminhões muito pesado. Ele, ele pega Jaguaria Iva, seguindo pra Araputi, Venceslau Brás, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Coatiguá, Pate lá em Santo Antônio da Platina, sai lá em Jacarezinho e lá em Ourinhos, que também se conecta pela Rodovia Federal até Cornélio Procópio. Esse é o lote 2, que vai a leilão já nos próximos dias, e nós acreditamos que vamos ter sim também uma disputa. Então, ele atinge várias regiões do Estado. Os lotes nesse novo anel, eles estão dispostos, diferente do que era no passado. As pessoas imaginam que o que era no passado vai continuar. Não, eles foram redistribuídos. Primeiro que nós temos mais rodovias, agora são três mil e trezentos quilômetros, nós tínhamos dois e quinhentos. Então, tem novas estradas que foram incluídas. Que é o caso da 090. Isso, 092. Ela também agora passa a ter cobertura. E são rodovias que precisam ser duplicadas, precisam de contornos, precisam de marginais, de viadutos, de trincheiras. Esse lote número 2, ele é o maior de todos. Ele tem seiscentos quilômetros e tem um investimento de quase quinze bilhões de reais. E essas obras têm data para acontecer. Diferente do passado, onde você não tinha um cronograma. Agora tem cronograma preciso. As obras acontecem já no primeiro dia, primeiro. Antes de ter qualquer pagamento, as rodovias têm que estar em condição no parâmetro internacional, que nós temos hoje uma referência chamada IREP. É um parâmetro internacional de qualidade. qualidade. Então, elas têm que ser restauradas, elas têm que ser atendidas na qualidade, para daí começar a cobrar. Tentura de faixa, placa, guarda-reio, tudo isso tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem, para depois começar a cobrar. E a duplicação, quando é que acontece? No terceiro ano. Por quê? No primeiro ano tem que fazer o projeto e no segundo ano tem que fazer o licenciamento. A partir do terceiro ano, obras que vão até o sétimo ano. No caso do lote número 1 e do lote número 2. Tem que terminar até sete anos. Isso, tem que terminar até o sétimo ano. Seja um contorno, seja uma duplicação, tem que terminar até o sétimo ano. Até porque eles não podem cobrar por uma rodovia duplicada enquanto ela não estiver duplicada. Essa é uma diferença do nosso contrato. Antigamente, se cobrava pela rodovia duplicada desde o primeiro dia. Agora não. Só pode cobrar a rodovia duplicada depois que duplicar. Então, o interesse também é da empresa em fazer. E elas têm data exatamente para acontecerem. Bom, falamos do lote número 1, que já foi leiloado, do lote número 2, que deve ser leiloado em setembro. Qual é o próximo lote que vai ser leiloado? Bom, nós vamos encaminhar o TCU, que é o Tribunal de Contas, para fazer análise este ano os lotes número 3 e o lote número 6. E nós vamos explicar aqui por quê. Porque não quer dizer que é uma ordem cronológica, não. Não, não é também ordem de importância. Não é 6 porque é o último. Não é 1 porque é o mais importante. Poderia ser ABC. Ela foi disposta por regiões do Estado. O lote número 6 é o lote do Oeste do Paraná. E não é do último lote. Tanto é que ele compõe a principal artéria do Estado, que é a rodovia 277. O lote número 1 pega um trecho da 277, Guarapuava, Curitiba. O lote 2 pega Curitiba, Praias. E o lote 6 pega praticamente Guarapuava até Foz. Então é importante que todo o corredor da 277, o mais rápido possível, esteja preenchido, para que a gente possa ter a próxima safra, já com toda a rodovia já atendida, com serviços e concessão. Então, por isso... Mas não é só a 277 no lote 6, né? O lote 6 também pega o sudoeste, que desta vez, o sudoeste passou a ter a mesma importância das demais regiões do Estado. Quando nós ouvimos o noroeste, o norte pioneiro e o sudoeste, foi porque eles pediram para fazer parte. E eles têm razão. Por onde passa o anel, passa o desenvolvimento. Ainda que tenha uma cobrança, onde tem rodovia dupla, onde tem atendimento, tem indústria, tem desenvolvimento. E o sudoeste acabou sendo atendido com o Pato Branco, com o Francisco Beltrão, com a 280, em toda a sua extensão do sudoeste, nas principais rodovias, tem atendimento agora. Então, o lote 6 compreende o sudoeste. E o lote 3, que também vai para o TCU, é a rodovia do café. Claro que é um corredor importante. Nós estamos falando da ligação do norte com o Campos Gerais, que é o trecho da 376, a rodovia do café, que passa a ser compreendido, então, lá da região do norte, Londrina, pegando agora também a 445, que é a rodovia estadual em Mauá da Serra, que passa a fazer parte do anel. Que é Mauá da Serra até Londrina. Isso. Até a região do Espreia, que era o antigo Espreia, que a gente conhece ali como São Luís do Purunã, onde daí começa o lote 1. Então, o lote 3 acaba pegando também Ponta Grossa. Interessante, Ponta Grossa é uma cidade que ela tem atendimento do lote 1, 2 e 3, porque ela é muito em troncamento. As rodovias passam por ela. Por isso que ela é atendida no lote 1, 2 e 3. E o lote 6 compreende o Oeste. Nós vamos mandar para o TCU e a expectativa é que os leilões aconteçam no primeiro trimestre do ano que vem. E as pessoas perguntam, mas por que vocês não fazem todos de uma vez só? Porque é como se você corresse seis maratonas, ninguém tem tanto fôlego para poder pegar todos os lotes de uma vez só. Entendam que cada lote é praticamente do tamanho de um estado. Os outros estados não tem o que o Paraná tem. Tanto que o Paraná tem a maior concessão da América Latina. E a gente tem que dar uma distância para que haja um fôlego no mercado para todos os lotes terem competitividade. Então, por isso que você não pode fazer de uma vez só, porque nós estamos falando em cada lote valores acima de 10 bilhões de reais. Então, é necessário que você possa colocar eles dispostos e todos serem disputados. Diferente da primeira concessão, que foi leiloado tudo... Não, na primeira concessão não teve leilão. Isso aí foi discutido dentro de uma sala. E é isso que o governador Ratinho Júnior colocou em primeiro lugar. Transparência. Márcio, nós prometemos transparência, nós prometemos obras e uma redução na tarifa. O governador colocou na B3. Nós estamos fazendo um processo onde a consulta teve cinco mil contribuições, onde toda a sociedade, inclusive debatendo, discutindo e criticando. Porque esse é um assunto complexo, é uma ferida no paranaense. É um assunto difícil. Mas mesmo assim, nós ouvimos, nós respeitamos o contraditório e apresentamos uma modelagem. Ninguém conseguiu trazer um modelo melhor. Tanto que o Paraná tem um modelo que é referência para o Brasil. Os outros estados vão copiar o Paraná. Santa Catarina, todo mundo falava que Santa Catarina tinha um bom pedágio. Santa Catarina agora quer fazer igual do Paraná. Por quê? Não basta você ter só uma redução na tarifa. Todo mundo quer uma tarifa menor, mas as pessoas querem as obras. Não adianta você ter uma tarifa menor sem ter obra. Então, Santa Catarina não tem previsão nenhuma de obra. Nem mesmo o desmoronamento da serra deles está coberta pela concessão. Eles vão ter que fazer um aditivo. Então, a cada aditivo, um novo valor. O Paraná não fez isso. O Paraná colocou todas as obras. Duplicações, trechos em rodovia tripla, trechos com quatro pistas, como o contorno sul de Curitiba, por exemplo. Todas as obras de arte, contornos e marginais estão previstos, com datas para acontecerem. E mesmo assim, a gente conseguiu uma redução na tarifa. No primeiro lote, foi uma redução considerável. Então, acredito que o governador, em primeiro lugar, colocou transparência, o que no passado não teve. Nós não tivemos um contrato. Vamos dizer, inclusive, que talvez não tenha sido nem por má fé, mas por inexperiência de ser um pioneiro. Mas o nosso contrato foi muito ruim para a sociedade. Ali em Cascavel, além de, vai ter a duplicação Cascavel até Foz do Iguaçu? Sim. Fechar aquele, o trecho Cascavel-Foz do Iguaçu vai ser fechado? Não, todo trecho. Nós estamos falando de Foz do Iguaçu até Porto de Paranaguá. Toda a rodovia será duplicada com com atendimento de marginais, com atendimentos de viadutos e trincheiras. Nós estamos com obras importantes em Cascavel. Por exemplo, estou terminando e finalizando o contorno de Cascavel, que é um contorno, inclusive, feito em concreto. Nós temos várias obras em concreto no Paraná, porque a gente entende que algumas obras, a gente tem que seguir o mesmo padrão internacional, rodovias americanas, europeias. Por exemplo, o contorno de Cascavel em concreto, a rodovia dos minérios, região metropolitana de Curitiba em concreto. Lá no sudoeste, a duzentos e oitenta, estou fazendo em concreto. Já fizemos até Palmas, o governador determinou para a gente fazer até Clevelândia, já dei ordem de serviço e o nosso objetivo é chegar em Pato Branco. E em Cascavel é de concreto. Agora nós demos, inclusive, uma ordem de serviço para Goioerê, quarto centenário. Tem muito peso ali na rodovia. Ela vai ser feita em concreto. E quero fazer novas, inclusive, lá em Andirá. Tem um trecho lá que nós queremos fazer de concreto. Onde tem tráfego pesado, nós queremos substituir por concreto, que é mais eficiente. Em Cascavel nós estamos terminando a duplicação até o show rural, que vai até a Ferroeste, que é um trecho também que nós conseguimos com recursos importantes. E ela vai ser atendida na concessão. Claro, a maior obra de Cascavel foi o Trevo Cataratas, que nós entregamos, que foi uma decisão judicial. O governo do Paraná ganhou na Justiça, aquela obra, e exigiu a construção do Trevo Cataratas. Então, foi o governo Ratinho que conseguiu fazer a obra que há 30, 40 anos era aguardada. Bom, vamos subir de Cascavel, direção a Campo Morão, num primeiro momento. Sabe que essa região ali de Campo Morão, Guarapuava, Guarapuava, inclusive, a gente está finalizando a duplicação do perímetro urbano. Uma obra muito importante ali em Cascavel. Era o segundo ponto no estado com um acidente ali no perímetro urbano de Guarapuava. Eu não lembro se o nome é Pedro Carli, eu acho que é um cruzamento muito complexo que tem ali. Foi resolvido. Mas, nós inicialmente tínhamos colocado para discutir haver a concessão dentro dessa região central do estado para atingir Campo Morão. Nós estamos com uma obra em Campo Morão no perímetro urbano. A gente está fazendo a duplicação da entrada de Campo Morão. Uma obra muito importante lá. Mas, a gente pensava em fazer obras na 466 e 460. Infelizmente, não deu viabilidade. Seria um custo muito alto. Então, o que o governador determinou? Todas as regiões e rodovias que não estão no anel, que não foram para a concessão, é sinal que o governo tem que fazer a sua parte e duplicar. Eu estou terminando o projeto. Cascavel, Campo Morão, vai no anel. Vai no anel. Eu estou falando aqui da região central, Guarapuava até Campo Morão. Guarapuava, Campo Morão, mas claro que o lote número 5, que é aquele V lá no oeste, que atende tanto subida para Guaíra, quanto para a região ali de Campo Morão e Maringá, tem cobertura do anel e vai estar no lote, se não me engano, no lote número 5, que é o que atende. Mas aquela região central de Guarapuava, o governo do Paraná, nós já estamos pavimentando Pitanga-Mato Rico, mas nós vamos fazer a duplicação de Guarapuava-Turvo, Turvo-Pitanga. E vamos ampliar a capacidade para subir, inclusive lá em Mauá da Serra, passando por toda a região central, vai passar por Ivaiporã, Faxinal. Isso. E também a ampliação de capacidade até Campo Morão. Então, esse Y central, a gente chama de Y, a gente vai ampliar a capacidade. Vai passar em Manuel Ribas, então. Sim, nós vamos ampliar a capacidade daquela região toda, com recursos do Estado. Assim como nós vamos ampliar a capacidade, por exemplo, da rodovia PR151, sentido Palmeira, que é a região dos Campos Gerais. Nós vamos iniciar uma duplicação do trecho Ponta Grossa até o entroncamento com um distrito chamado Guaragi, e depois queremos ampliar a capacidade, sentido até São Mateus do Sul, que faz ligação lá com Santa Catarina. É uma rodovia perigosa. As rodovias do Paraná, elas foram feitas ao seu tempo, cada governante fez o que foi possível, mas elas são de categoria muito inferior, elas não têm acostamento, elas foram feitas há 30, 40 anos também, né? Os eles precisam de ampliação de capacidade. Por isso que o governador determinou fazer muita terceira faixa. A gente iniciou muita terceira faixa na 323, na 092, na 280, e agora na região oeste também, Assis, e todas essas rodovias, elas precisam de ampliação de capacidade, porque a carga hoje é muito pesada para as rodovias que são de décadas passadas, né? Campo Morão Maringá. Então, nós estamos agora com as concessões atingindo a região noroeste e estamos com obras importantes na 323, nós estamos com obras em Humuarama, vamos entregar o trevo do gauchão já, e vamos também iniciar algumas obras importantes na cidade de Cianorte, assim como nós incluímos no PAC o contorno de Guaíra. Em Guaíra também incluímos no PAC. Vejam que o governo do estado, governo federal, Itaipu, Ministério Público, nós temos obras distribuídas de várias formas e com vários orçamentos, mas o objetivo é ampliar a capacidade rodoviária do estado. Então, tem muitas obras importantes, estamos fazendo a duplicação agora do trecho da 317, Maringá e Guaraçu, que é uma duplicação também muito aguardada lá, e também estamos fazendo o viaduto ali do Catuaí, que também inicia obras agora, que é um, ali é um gargalo também da região de Maringá. Mas tem a cobertura agora da 323 incluída no novo anel de integração. Então, a 323 passa a ser incluída. Nós incluímos três rodovias importantes nessa concessão. 092, Norte Pioneiro, 323 Noroeste e 280 no Sudoeste. Foram três rodovias estratégicas que foram incluídas nesse novo anel. Então, nós vamos ter ali também a rodovia concedida. Além dos projetos que o governo do estado está tocando de ampliação de capacidade de rodovias que estão fora desse anel. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos neste ponto de vista da Rádio T. Você está ouvindo Ponto de Vista. Estamos retornando agora com a segunda parte da nossa conversa do ponto de vista da Rádio T. Maringá, Londrina, saindo lá em Jacarezinho. Então, todo esse trecho, nós vamos falando, o novo projeto de concessões do Paraná, ele prevê mil e oitocentos quilômetros de duplicação. Márcio, vejam, vamos fazer uma comparação e claro que todo mundo só fala assim, eu só acredito vendo, né? Claro, quem sofreu por quase 30 anos, muitas vezes ouve a gente falar isso e pensa, já vi esse filme, será que isso vai acontecer? Bom, nós nos últimos 15 anos no Paraná, nós tivemos pouco mais de 70, 90 quilômetros de duplicação feitas pelo governo federal, em 15 anos no Paraná. Governo federal. Sim, nós estamos falando que nos próximos sete anos, alguns casos até nove anos, o Paraná vai ter mil e oitocentos quilômetros de duplicação, isso é uma revolução para o estado logístico, que o governo inclusive trata como hub, que é a central logística, quando o governador fala que nós estamos a mil quilômetros de 70% do PIB da América do Sul, é porque nós estamos posicionados mesmo. Quantos estados têm portos? Poucos. Quantos estados fazem fronteira com países como nós fazemos? Quantos estados são ligações entre regiões? Então o Paraná é privilegiado, nós ligamos sul com sudeste, nós temos aqui fronteira, nós temos porto, ou seja, o Paraná é logístico, o Paraná pode ser agrícola e é muito forte, o Paraná é industrial, o Paraná é de cooperativismo, o Paraná é polo universitário de serviços, mas o Paraná acima de tudo é logístico e nós temos essa aptidão natural, então é claro que nós temos que investir no modal rodoviário e vamos passar a disputar com São Paulo a melhor malha rodoviária, porque estamos com esse planejamento, nós temos que também avançar no modal aéreo, Márcio, porque os nossos aeroportos estão agora, além de concedidos, se preparando para uma transformação, quatro aeroportos do Paraná foram concedidos, Curitiba, Londrina, Foz de Iguaçu e o Bacaxiri, então nós estamos falando Afonso Pena, Londrina, Foz e Bacaxiri, Curitiba vai ter a mesma capacidade de Guarulhos, ampliação de pista internacional full, nós vamos ter aqui aviões tanto da Europa quanto dos Estados Unidos sem restrições, Foz de Iguaçu, homologa agora sua pista, nós já aumentamos, vai agora para a definição final, nós vamos ter voos internacionais chegando em Foz, então Foz vai disputar com o Rio de Janeiro o primeiro lugar de turismo estrangeiro, Londrina, anunciamos agora na última semana, investimentos lá que garantem a capacidade ampliada de Londrina e tem gente falando que não vai ter ILS, vai ter, a empresa vai deixar tudo preparado, que é o ALS, se não me engano, e o governo é que instala o ILS, então para tranquilizar Londrina, claro que nós vamos ter o instrumento lá sendo instalado em Londrina, assim como nós vamos ter os equipamentos em Foz e Curitiba para garantir a operação full, e estamos discutindo agora no PAC, nós incluímos mais investimento para Maringá, no aeroporto, e o aeroporto de Ponta Grossa que passa a ser discutido como uma alternativa para Curitiba em caso de fechamento, porque quando fecha Curitiba vai para Navegantes, vai para Florianópolis, e não aqui no estado, nós estamos discutindo a ampliação da pista para que Ponta Grossa possa alternar voos de Curitiba, então nós estamos com a melhor malha aérea regional hoje, de cobertura, investimos em Cascavel, em Guarapuava, em Pato Branco, em vários aeródromos do estado, com cobertura inclusive de aviação comercial, então os aeroportos são muito relevantes para o estado do Paraná. E o modal ferroviário, como eu comecei falando, nós estamos na discussão agora da renovação da Malha Sul, e estamos discutindo a nova Ferroeste. Então são dois projetos estratégicos para o país, e sem dúvida para o Paraná. Então, Ferroeste e o governador não abrem mão, vai tocar esse projeto. Agora, pode haver uma convergência com a Malha Sul? Na minha opinião pode e deve, os dois tem que dialogar, os dois são prioridades no PAC, então a Ferroeste e a Malha Sul, que agora vai ter a sua renovação, na minha opinião devem sentar a mesa e discutir. O objetivo é um só, chegar no porto. Nós temos carga e temos porto, mas nós temos que ampliar a movimentação. Então, tem novos traçados, tem novos projetos, nós já estamos na fase de licenciamento da Ferroeste, o que é que dá para compatibilizar? Vamos compatibilizar. O estado do Paraná tem que avançar no modal ferroviário. Então, toda essa discussão logística e de infraestrutura, na minha opinião, hoje é fundamental para o estado do Paraná. Até porque um trem traz quanto? Aqui ninguém está falando que quer tirar emprego do caminhoneiro. Não, não é isso. O caminhão sempre vai ter vai ter espaço. Talvez vai ter viagens mais curtas. O que não se concebe hoje é você fazer uma viagem tão longa quanto os caminhões estão fazendo, inclusive com os caminhoneiros virando dia, sem dormir, usando rebite. Você vai ter viagens mais curtas, porque não tem estação de trem em todo lugar. Então, não tem ferrovia. Ferrovia, claro. Você vai ter que ter o caminhão. Mas hoje nós temos aqui um tráfego de longa distância, que isso é do modal ferroviário. Que seria o caso típico Guaíra-Paranaguá. Sim, inclusive a Ferroeste passa por Guaíra e vai até Maracajú. Nós vamos trazer carga lá do Mato Grosso do Sul, da região Centro-Oeste. Então, é uma boa discussão. O governo está debruçado nesse assunto. Nós estamos trabalhando fortemente nesse assunto. O governador fala muito de infraestrutura. Nós temos a melhor educação, tivemos avanços na saúde, mas sem dúvida o trabalho da infraestrutura é de deixar um legado para o Paraná. E deixar sim um trabalho, tanto na concessão de rodovias, que era para nós uma mancha difícil, como também porto de Paranaguá, com boa gestão, um trabalho com o setor produtivo muito forte, ouvindo as cooperativas, ouvindo as indústrias, ouvindo a sociedade. E nada mais, nada menos, Marcio, é fazer com que o pai de família viaje com a família com segurança. O que ele quer? Chegar no destino sem se envolver num acidente. E o setor produtivo quer pagar menos e chegar mais rápido. É dinheiro no bolso do produtor. É isso que ele quer. Por isso que a gente tem se dedicado a esse assunto, tem um planejamento nesse setor, inclusive chegando em regiões mais remotas. Nós devemos estar em Doutor Ulisses, por exemplo. É uma cidade que não tem pavimento. A rodovia estadual não pavimentada. É uma cidade que não tem ligação asfáltica. Nós vamos dar o primeiro lote, primeiro trecho, para poder finalizar. Nós queremos chegar em Doutor Ulisses e Guaraqueçaba. São duas cidades que não tem ainda asfalto. Que são cidades paranaenses que não são atendidas por asfalto. Você não chega lá por asfalto. Não. Guaraqueçaba é mais difícil, porque é uma reserva Mata Atlântica. Tem muita discussão ambiental. Não posso pôr nem asfalto lá. Então, o que é que põe? Tem que se discutir. Tem que fazer um iaia rima discutindo como fazer o projeto. Porque é um problema ambiental lá. Mas nós estamos avançando. Está no banco de projetos, tem discussão. Vamos abrir agora o edital para poder fazer o estudo. Já Doutor Ulisses, eu vou abrir o edital para fazer a construção do primeiro trecho de Doutor Ulisses. Mas são quantas e quantas rodovias. Como nós tínhamos ligação aqui, Irati, São Mateus do Sul, que é na região central sul do estado do Paraná, que também não tinha ligação. Nós estamos fazendo em Baú Reserva, região de uma, de uma, de um IDH muito baixo. Onde faltou estrada, Márcio? O IDH baixo. Pode ver. Onde você tem rodovia duplicada, onde você tem atendimento de estrada, desenvolvimento. Onde não chegou a estrada, onde você não tem ainda asfalto, você tem uma região precária, com baixo IDH. Por isso que a gente tem que ter a cobertura do estado, dando não só segurança viária e fazer a pessoa dirigir e viajar com segurança, mas também levar desenvolvimento. Então a gente tem inúmeros projetos. O governador determinou mais cem milhões só em projetos de novas rodovias, novos investimentos, ligações importantes, contornos. Nós estamos com uma obra importante hoje na região metropolitana, que é a rodovia dos minérios. Tem novos projetos de contornos para facilitar o anel viário de Curitiba, mas nós estamos presentes em praticamente todas as rodovias, pode ser em todas as regiões. Às vezes é uma obra grandiosa como Ponte de Guaratuba. Nós queremos chegar na Ponte de Guaratuba e fazer o sonho do paranaense se concretizar, que é ligar Guaratuba ao estado do Paraná. Mas também muitas vezes é uma pequena obra numa região distante que faz falta para aquela comunidade. Então você tem uma obra grandiosa como uma segunda Ponte Brasil-Paraguai, que inclusive está sendo finalizada, como pode ser uma pequena obra que muda a vida e a mobilidade daquela pessoa. Então é por isso que hoje o governo está distribuído, seja lá na fronteira, você tem hoje uma duplicação da rodovia das Cataratas, agora nós estamos finalizando a perimetral. A perimetral é que vai ligar a 277 e a segunda ponte. Ela atrasou. Por que ela atrasou? Teve mudança de projeto. Ali mudou a doana, mudou a alfândega, mudou tudo. O Ministério da Agricultura mudou, a Receita Federal mudou o projeto, a Polícia Federal, com razão, mudaram o projeto. E aí atrasou, atrasa a desapropriação, atrasou toda a obra. Mas nós queremos dar celeridade, tem uma banca de juízes federais acompanhando esse assunto, para que a gente possa negociar com a empresa e chegar a um termo que a gente avance agora na perimetral. Assim como nós estamos com obras ali na região oeste muito importantes, nós temos obras hoje ligando o Bioparque, tem o Bioparque, que é também uma riqueza da região oeste, além da agricultura, o Bioparque lá tem uma obra fantástica de pavimentação, ampliação de capacidade, tem contorno em Marechal Cândido Rondon, o projeto sendo finalizado lá também para a Palotina, do novo contorno em Palotina, enfim, estamos distribuídos com obras, demos agora um, entregamos o contorno de Beltrão e vamos iniciar uma duplicação até Marmeleiro, que é um trecho curto ali que praticamente liga os dois municípios, enfim, obras estratégicas distribuídas em todo o estado. Nós estamos tocando hoje oito bilhões de reais em obras no Paraná, oito bilhões, são mais de quatrocentas obras, além de manutenção, porque nós estamos dando manutenção nas rodovias estaduais. Muita gente confunde, Márcio, porque as pessoas pensam que a 277, a 376 são rodovias federais, todo mundo pensa o governador que cuida, na verdade a gente ajuda, porque a gente coloca guincho, manutenção, mas quem dá manutenção é o DENIT, não é o DR. Então quando você está na rodovia, por exemplo, Ponta Grossa Curitiba, Curitiba Praias, ela pertence ao presidente da república, ao ministro, não somos nós. Apesar de que a gente ajudou lá na serra, quando eles não tinham dinheiro, muitas vezes a gente ajuda, colabora, mas a responsabilidade é federal. Mas nas rodovias estaduais nós estamos com manutenção, um novo programa surgindo e nós estamos colocando olho de gato e sinalização nas rodovias, que parece uma coisa simples, mas é muito eficiente. É um programa chamado ProSegue, a gente coloca sinalização vertical, horizontal, pintura e olho de gato. A gente quer fazer isso em todas as rodovias estaduais do Paraná. Esse é o nosso objetivo. E com relação a algumas coisas que ficaram do contrato passado, do pedágio. Dos pedágio. Basicamente, contorno de Jandaia do Sul, contorno de Piabiru, né? Piabiru foi concluído, foi entregue e estamos com o de Arapongas também, tinha desapropriação ali para ser resolvida, mas foi resolvida. Nós vamos entregar, isso inclusive já está previsto no leilão e nós estamos todos os dias trabalhando para buscar reparação dos danos. Isso não é da próxima concessão? Não, já faz parte. Da antiga? Elas estão na nova concessão, mas a concessão sabe que elas estão sendo executadas com acordos judiciais que o Estado do Paraná ganhou. Então, ao ser entregue, vai ter um reequilíbrio pró-usuário. Elas serão retiradas e isso vai em benefício do usuário. A rodovia do café é duplicada até que ano? Até o sétimo ano. Sétimo ano. Sétimo ano. E olha que ela poderia ter sido duplicada toda, né? Ela poderia. O governo do Paraná defendeu a duplicação integral, mas naquela época o Ministério Público resolveu que metade do valor deveria ser dado em diminuição de tarifa. O que hoje ninguém nem lembra. Nem lembra. A gente falava que era melhor ter feito a obra. Era para estar duplicado a rodovia do café inteira. 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 E agora até na próxima concessão, a rodovia é terceiro lote? Terceiro lote, rodovia do café. Mas vejam, para tranquilizar também as pessoas, o Estado do Paraná não abre mão de continuar cobrando os prejuízos causados pelo passado. Nós já ultrapassamos um bilhão e vamos ter nos próximos dias mais anúncios e mais novidades. O Estado continua avançando e negociando a reparação dos danos causados. Então são obras que estão sendo realizadas através de vitórias que o governo do Paraná teve judicialmente. Então isso sempre em favor do usuário. Não é porque a gente está num novo leilão que a gente abriu mão de cobrar o passado. Aliás, a gente não renovou as empresas porque o contrato foi encerrado justamente para não anistiar. Porque se o Estado tivesse prorrogado qualquer contrato de pedágio, muita gente pergunta por que não continuaram aí prorrogando, a gente não pode prorrogar um contrato que foi danoso. Ele teve um ponto final. O que a gente tem que fazer é cobrar o que não foi executado. E isso o Estado vem fazendo. Mas agora o pensamento é no futuro. Por isso que as novas concessões têm uma modelagem que é muito diferente do passado. Eu sei que a ferida é grande, tem gente que ainda duvida, mas nós temos um modelo que vai ser referência para o Brasil. Muito bem. O primeiro, o primeiro lote que foi leiloado, pronto, já é oito centavos em rodovia simples. Sim, se o contrato tivesse sido prorrogado, hoje, qual seria a diferença? Hoje, o paranaense estaria pagando no lote um, em média, vinte e cinco centavos por quilômetro rodado. Se o pedágio existisse hoje, com os valores atualizados. Quanto nós conseguimos no leilão junto com o Ratinho Júnior? Oito centavos por quilômetro rodado no lote um. Esse foi o valor. E por que a gente está falando quilômetro rodado? Porque no futuro vai ser o valor que a gente vai usar como referência. A história de um usuário que vai fazer uma viagem mais longa, pagar pelaquele usuário que faz uma viagem mais curta, acaba. Não, eu acho que fica justo para todos. Quem faz viagem curta, paga pouco. Quem faz viagem comprida, paga mais. Paga por quilômetro rodado. Então, para que as pessoas tenham uma percepção, é oito centavos por quilômetro o lote um. Se você rodar cem quilômetros, você vai pagar oito reais. Isso foi o leilão do lote um, que já foi leiloado. Isso já foi definido. Já pronto. Já está pronto. Vai ter rodovias mais caras que isso. Nós, no lote dois, nós estamos mandando para o leilão, a onze centavos por quilômetro rodado, o valor para abrir o leilão. Por quanto foi mandado do lote número um? Foi mandado a dez centavos. Um pouquinho mais que dez centavos. E saiu por oito. Saiu por oito. Agora, o do lote dois vai ser mandado a onze. A onze. E por que que tem essa diferença? Porque cada trecho tem suas obras e tem sua quantidade de carros. Tem o seu cálculo. Para cada um dos lotes, você tem um volume de obras para um volume de tráfego e tudo mais. Então, é um estudo. Mas nós queremos colocar uma média no Paraná, entre um lote e outro, muito próximo a isso. Pode ser que a gente não consiga, porque isso depende do leilão, depende do desconto, depende da empresa. É o mercado que vai falar. Mas nós estamos mandando para o leilão valores menores do que eram praticados no passado. E depois tem um detalhe, né? O valor do desconto também é diretamente proporcional à quantidade de veículos que vão usar aquela rodovia. Sim, nós temos um bom equilíbrio. O Paraná, o Paraná, ele tem, ele não tem uma riqueza concentrada. Interessante que o Paraná, ele tem em cada uma das regiões boas cidades satélites, boas cidades polos. E isso faz com que a riqueza não esteja concentrada, como em alguns estados, apenas em uma região. Paraná, ele tem em sua riqueza distribuída por todo o estado. O que nós vamos ter agora é um equilíbrio maior. Nós vamos colocar o norte pioneiro nessa disputa de indústrias, junto com o noroeste, junto com o norte do Paraná, com a região central, o oeste chegando com sua carga, com o menor custo. Então, nós estamos fazendo agora uma justiça com as regiões todas. O que se no passado não teve, neste momento, esse equilíbrio coloca todo o estado do Paraná com condições de igualdade? De qualquer maneira, vão ter quilômetros rodados de valores diferentes? Sim, depende de cada lote e cada leilão. Mas eles estão indo com valores muito próximos a esses dos lotes que nós. Mas podem ter mais desconto ou não? Podem, porque isso é o mercado. O lote número 1 teve 18,5 de desconto. Quanto vai ter o 2? Vai depender do leilão. E o 3 e o 4? Nós estamos organizando e divulgando para que todos os lotes possam ter disputa em empresas interessadas. Agora, o mercado é que vai poder modelar isso. Mas mesmo assim, o valor que está indo para a bolsa sempre é menor do que era anteriormente. Agora vamos a uma questão, assim, bem delicada. O primeiro leilão já foi feito 8 centavos, tal. Ele vai ser reajustado de que forma? Ah, de acordo com a inflação do país. É claro que aí é o país e a sua economia. Mas não vai ter, ó, vamos pedir tanto lá, que nem tinha na concessão passada. As empresas diziam quanto queriam de reajustes. Não, não, não. Nós estamos com reajustes claros. Inclusive, esse é um contrato que prevê determinados mecanismos que são modernos, que não eram previstos no passado. Inclusive, com arbitragem, com clareza de direitos e deveres. Desta vez, nós temos clareza do que cada um tem que fazer e do que cada um tem direito. Porque vai mudar também o preço do quilômetro rodado quando a concessionária fizer a duplicação. Ela fez a duplicação, liberou trecho de duplicação, o quilômetro rodado naquela rodovia aumenta. Sim, porque aí ele passa a cobrar por trecho duplicado. Ele não pode fazer isso desde o primeiro dia. Tem gente que fala, vai aumentar depois de duplicar. Só que, anteriormente, e em todos os contratos do Brasil, isso acontece desde o primeiro dia. As pessoas já estão pagando por uma rodovia que ainda não foi feita. Agora é a certeza que eles só podem cobrar depois que fazer. Então, eles vão ter, as concessionárias também vão ter interesse em fazer o quanto antes, para receber o quanto antes. Sim, aí, por isso que o contrato hoje, ele tem, digamos assim, muita clareza e é o estado da arte, em termos de concessão, no mundo, é o estado da arte. O modelo feito pelo Paraná, com discussão, com participação da sociedade, com setor produtivo, com assembleia, com congresso, com contrariedade, com muita presença da população, fez com que o Paraná tivesse uma referência para o Brasil. Vejam só, olha, o Caiado, o Caiado fez o leilão de Goiás. O leilão do Caiado em Goiás, ele foi arrematado por quatorze centavos por quilômetro rodado. Quatorze. E ele comemorou de que ele conseguiu um bom desconto e um bom preço. Então, vejam como o Paraná conseguiu realmente uma redução e garantia de obras. Tá, mas e aí, no caso do governador do Caiado, que o tráfego lá é menor? Não. Não, eles construíram uma modelagem de obras e o valor que eles conseguiram foi de quatorze centavos. O Paraná fez uma modelagem diferente. Essa modelagem do Paraná, o primeiro leilão foi feito, foi agora. Então, nem se sabia se... Não, a modelagem da Dutra e de Goiás foi outra modelagem. A nossa foi uma modelagem diferente. Então, nós conseguimos fazer... Claro que o Paraná é um estado muito mais competitivo, é um estado que tem porto, é um estado que tem mais fluxo, mas nós conseguimos garantir um valor muito menor para o usuário. Muito bem. Olha que faz... Esta conversa é boa. E tem muito. Se for para continuar conversando aqui, a gente vai amanhã inteira mais o nosso... Agora, claro, Márcio, quem está ouvindo no carro, na estrada, pode falar assim, ah, mas está parando, está muito lento, ou as pessoas hoje, com razão, não tem mais paciência. Apesar que isso também é um problema, Márcio, porque muitas vezes não é estrada o problema, e sim o condutor. Nós temos hoje acidentes registrados no Paraná, e aqui a gente tem que ter a consciência de que a irresponsabilidade está prevalecendo, porque os acidentes estão acontecendo, não é só onde não tem pedágio. A 116 e a 376 Santa Catarina também está travando, porque nós estamos hoje com três problemas. Sobrepeso, nós estamos com as carretas, principalmente carga de madeira, com excesso de peso. Nós pegamos essa semana uma carga com 32 toneladas de excesso. É como se nós tivéssemos um caminhão em cima de um caminhão carregado. Não, peraí, 32 toneladas de excesso. De excesso. Não é 32 toneladas em cima do caminhão. Não, é em cima de um caminhão carregado. Como é que você, como é que você, como é que você consegue acreditar que um caminhão desse tem freio? Então, você tem acidentes que estão acontecendo no Paraná. Mas e por que que não se coloca, então, regras e... Tem, mas tem. Nós estamos com balanças móveis e... Mas é claro que quando você vê um PRF hoje com o radar, a primeira reação é agredir verbalmente o PRF. Olha aí, indústria da multa. Mas os caminhões estão trafegando a 140 por hora. O carro de passeio está a 165. Essa semana a gente registrou um carro de passeio a 212 numa rodovia simples. Então, quando acontece um acidente, paralisa, todo mundo fica numa fila, a primeira reação é culpar o governo. E faz parte, eu sei disso. Mas saibam que aquele PRF que está ali retirando os corpos, ele está praticamente atendendo um desastre da irresponsabilidade, do excesso de velocidade, excesso de peso e, infelizmente, ingestão de substância tóxica. Porque hoje a cocaína é, infelizmente, o item número 1 presente nas estradas do Paraná, segundo os dados da PRF. Então, também não é só fazer a parte, não adianta eu ampliar a capacidade. Em Balsa Nova, Curitiba, vai ter três pistas. A descida da Serra do Mar até Paranaguá vai ser de três pistas. A serra vai ser iluminada, vai ter Wi-Fi, vai ter contorno. Mas nada disso adianta se um caminhão tiver 160 por hora com 30 toneladas de excesso. Então, tem que compreender que a PRF, ela está ali e ela é incompreendida. Muitas vezes ela é agredida, porque um policial está lá fazendo a ferição de velocidade. Ninguém quer ser multado e tenha certeza, o policial também não quer multar ninguém. Mas se não tiver um controle, não adianta ter investimento. Você vai ter muitos acidentes sendo registrados e quase todos, Márcio, quase todos hoje. É da irresponsabilidade, infelizmente, e eu falo aqui em nome dos bons motoristas, porque os bons caminhoneiros, e nós temos aqui um profissional de vocês que trabalha só com caminhoneiro, que é o Nego da T, ele está na madrugada, ele sabe o que eu estou falando. Você tem milhares bons motoristas que estão ali fazendo o trabalho, mas você muitas vezes se depara com profissionais que não estão qualificados para estarem ao volante. E aí uma tragédia é feita, a rodovia trava, o setor produtivo para, você atrasa a ambulância, atrasa a tua chegada, o destino, e você, no primeiro instante, você culpa o governo. Mas, na verdade, é responsabilidade de cada um. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se já, a questão de atendimento médico de urgência nas concessões, continua como era no passado ou muda alguma coisa? Não, tem um padrão maior, né? Eles têm, nos contratos, eles têm 15 minutos de tolerância, é um padrão internacional de referência de qualidade. Hoje, toda a concessão está em parâmetros internacionais. Tanto de qualidade viária, de atendimento, de serviço. Se a grama, que altura tem que cortar. O padrão hoje é internacional. Paraná vai ter hoje, realmente, o estado da arte em termos de concessão. E com uma cobrança muito clara. A empresa vencedora do lote 1, as pessoas me perguntam, quem é o Grupo Pátria? Até porque os nomes conhecidos dos paranaenses não ganharam. O Grupo Pátria é um grupo que tem aí ativos que somam mais de 100 bilhões, ou seja, não é um grupo qualquer, não é uma empresa pequena, não é alguém que está entrando aí para ver. Eles fizeram muito estudo e eles acabaram vencendo o lote número 1. Qualquer empresa que esteja atendendo o Paraná, Márcio, vai ter que ter muito comprometimento, porque a responsabilidade deles aumentou nesse contrato. Então, muitos criticaram a gente dizendo que a gente não deveria ter colocado muitas garantias, porque se nós colocássemos o menor preço, mais empresas participavam e o desconto ia ser maior. Os políticos vieram aqui na rádio falar isso. Eles estão até certos, porque realmente nós restringimos, porque não adianta você ter o picareta. Você pode ter muitos, mas se ele não fizer a obra, teve no passado algumas concessões no Brasil que o desconto foi bem alto, mas depois eles não aconteceram na prática. As obras não foram feitas, as concessões foram devolvidas. Também não adianta fazer um leilão para pegar e depois não fazer e o Estado pegar de volta. Isso, você tem que ter o equilíbrio. Tem que garantir a obra e garantir um bom preço. As duas coisas. Porque não adianta eu ter uma disputa, muitos disputaram e elevaram o desconto, mas depois não cumpriram. Então, o Estado e a União tomaram uma precaução de realmente nós temos hoje um contrato que é para os bons empresários participarem. Se alguém participar de um contrato no Paraná, para querer depois, ao final, dar um golpe, não vai se dar bem no Paraná. Então, nós preferimos que eles não participem. Muito bem. Nós conversamos hoje, no nosso ponto de vista, com o secretário de infraestrutura e logística do Estado do Paraná, também deputado e licenciado. Agora, antes de ir embora, porque os paranaenses votaram de você, Sandro, para deputado e você é secretário? Ou seja, o pessoal que votou em você para deputado perdeu o voto? Eles passam a ter um super deputado, porque qualquer deputado secretário, ele continua sendo deputado, tanto que eu sou chamado de secretário de infraestrutura, deputado federal Sandro Alex. E tenho voz ativa no Congresso, porque como secretário, você passa a atuar e nós atuamos no PAC. Quando nós defendemos algumas obras no PAC, também foi como deputado. Mas a oportunidade de ser secretário de uma pasta tão importante, que projeta o Estado para os próximos 30 anos, é fundamental. Nem se compara o orçamento e as condições que você tem em poder realizar. Agora, eu acompanho o Congresso Nacional e participo agora na votação do orçamento, ativamente, não só eu, como os demais parlamentares que são secretários, para discutir, inclusive, os recursos que o Paraná tem por direito. Eu não abro mão dos recursos, eles não são meus, eles são dos meus eleitores. Então, eu continuo atendendo as cidades que votaram em mim e em todas as votações, eu acompanho o posicionamento. O suplente, ele está lá e está legislando. Mas não tenha dúvida, quando há cada posicionamento de votação e o acompanhamento em matérias que são estratégicas, eu passo a discuti-las com a bancada, com a liderança e com o meu partido. E a qualquer momento, meu objetivo hoje é cumprir, eu tenho um governador que é um bom gestor, é um homem público referência do Brasil e poderia ser o presidente do Brasil. Eu cumpro com ele a função de entregar um modelo de concessões moderno, de fazer com que o Porto seja o mais eficiente do Brasil, de colocar em ação segurança viária, ampliação de capacidade do Estado como um todo, de entregar a ponte de Guaratuba, que é um sonho, não dele, de milhões de paranaenses e a partir do momento que eu fizer, que eu concluir essa missão, estarei no Congresso Nacional, debatendo, discutindo, acho que nesse primeiro ano ainda é um ano de ajustes no governo, ou seja, é muito mais lucrativo eu estar discutindo no Estado, as concessões, os aeroportos, a malha ferroviária, o porto de Paranaguá e todos os modais, enfim, todas as obras, neste momento de discussão e em breve, estou de volta ao Congresso, eu tenho a responsabilidade de ser um legislador sempre adindo de forma coerente no Congresso, então eu estou à disposição e voltarei muito em breve, mas nesse momento eu acho que é estratégico para o Estado do Paraná compartilhar do governador Ratinho Júnior, dessas missões que vão projetar o Estado para os próximos anos. Muito bem, nós conversamos nesse sábado com o deputado, secretário de infraestrutura, Sandro Alex, muito obrigado por essa conversa aqui nesse sábado, aqui na Rádio T. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade, tem mais assuntos e mais regiões e mais obras para falar, a gente vai ter oportunidade, estou à disposição de todos nas redes sociais, até a próxima. No próximo sábado, o João Barbeiro está de volta trazendo mais, mais conversas aqui no nosso Ponto de Vista da Rádio T. Até lá! Você acabou de ouvir Ponto de Vista aqui na Rádio T.